Olá amigos e amigas, passando aqui mais uma vez para passar informações que você precisa ficar sabendo de tudo. Mas antes eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal Jossélio Leite Jornalismo, tá? É o nosso canal no YouTube, porque nesse canal você fica sabendo de tudo, tá bom? Olha, vamos falar de política, o gesto de Lula convidando aí o Camilo para ser ministro da educação. Evidentemente que o Camilo vai ter que se afastar do Senado e vai assumir aí uma das suplentes. Porque nós temos a primeira suplente, Augusta Brito, a ex-deputada estadual Augusta Brito, que é do PT, é a primeira suplente. E temos a mulher de confiança, a mulher que sempre esteve do lado do Camilo, né, lhe assessorando. Uma mulher que ele tem muita confiança que é a Janaína. A Janaína é a segunda suplente. E aí você deve estar dizendo, ah, então quem vai assumir aí é a Augusta Brito. Não, eu acredito que não. A Augusta Brito deve ocupar uma secretaria de Estado no governo de Almano de Freitas. E assim abre espaço para Janaína, Janaína Freitas, ficar no lugar de Camilo no Senado, como senadora. Isso é o que a gente tem aí, a expectativa que vem acontecendo. Portanto, Camilo se afastando do Senado. Camilo não assumindo o Senado, acredito que a segunda suplente, a Janaína, assumirá o cargo de senadora da República pelo Estado do Ceará. Um abraço a todos. Fique sabendo de tudo com José Lleite.